Aí Lucas Bittencourt no solo, vamos torcer muito para o Brasil, é o Brasil em Toronto aqui e você tem a oportunidade de acompanhar ao vivo na Record. Primeira acrobacia duplo com dupla, duplo mortal para trás com dupla pirueta, bem executada. Aí pirueta e meia sofre a queda, pirueta e meia ele bateu sem impulso quase para o segundo mortal. Reversão pirueta e meia, o ginasta pode utilizar toda a área do tablado em qualquer direção, somente as acrobacias principais que ele realiza nas diagonais. Obrigado.